Música Que saudades de quando era puto Que saudades de quando era miúdo E que saudades de quando me chamavam maluco Que saudades de aproveitar a vida De minuto a minuto Com 12 tag, graffiti e BNK crew Ao no passar dos dias perguntavam Suque és tu? E há só eu a jogar com a raça Sempre a jogar com amor à camisola Isso é que fez de mim diferente Os metiam sem vícios O meu era o hip hop Abri os olhos cedo demais Nessa vida pôs um stop Noguei e pulos de lado E se tu queres ser alguém Pare e repara que a vida é bela demais E ela assim só te mata A mim também tentaram matar Com bocas felgueiras de fundação Lá no liceu e com passados anos Fio que os matei Em vez de passear aos livros como eles Estudei agarrei o amor à língua E às palavras e em terraios Que saudades de ser inocente De parar com a minha gente De haver um e a um De haver sempre alguém a dar-te na mão Que saudades de ser inocente De parar com a minha gente De haver união De haver sempre alguém a dar-te a mão Aos 15 gravei o meu primeiro som Com o Johnny C Dei o primeiro passo de MC Dediquei-me a escrever O que vivi O que senti O que vivi A mostrar que estas ruas também espalham magia Cresci na rua E até me orgulho disso Porque ter a minha gera junto É motivo do meu sorriso Um por todos Todos por um 4.610 deixava o abismo Ou matas ou morres Não calques o risco E desde esse tempo para cá Poucos puros se mantêm E são esses poucos que hoje fazem de mim alguém Com dificuldades apoiavo Mesmo assim acreditar Por eles Eu dou a minha vida Cheguei a fazer um hit que nem quero falar desse assunto Mas pergunto ao Drick Almeias Eles sabem tudo Vivi momentos de loucura Adrenalina e diversão BNK Felgueiras Fundação Underground 4.610 irmão Que saudade De eu ser inocente De eu parar com a minha gente De eu ver um leão De eu vencer para alguém a dar-te a mão Que saudade De eu ser inocente De eu parar com a minha gente De eu ver um leão De eu vencer para alguém a dar-te a mão Que saudade De eu ser inocente De eu parar com a minha gente De eu ver um leão De eu vencer para alguém a dar-te a mão Que saudade De eu ser inocente De eu parar com a minha gente De eu ver um leão De eu vencer para alguém a dar-te a mão Que saudade De eu vencer para alguém a dar-te a mão De eu ser inocente De eu vencer para alguém a dar-te a mão De eu vencer para alguém a dar-te a mão De eu ver um leão Obrigado.